Pediram-me reportagem, no extrator, no fim de eu dizer, vou entregar a carteira, não só porque tinha propostas de marcas que eu dizia que não e tinha com a cabeça na parede, não é? Por isso também, claro, porque era muito aliciante, mas porque das últimas vezes que me pediram reportagens, aconteceu esta coisa extraordinária, pediram-me que as pessoas fossem bonitas. E quando eu disse, não percebi, a história é boa, até tiveste uma boa ideia, mas que as pessoas não sejam uns trambolhos, porque depois nas fotografias não vende, não fica bem. Eu pensei, pronto, está bom, chega.